Rádio Vizela, sempre ligados consigo. Vamos então agora conhecer os nomeados para o Prémio Treinador Revelação do Ano. Jorge Simão, Ricardo Soares e Sérgio Boris. Vamos ao vencedor. Agora é consigo. E o vencedor é Ricardo Soares. Parabéns, Ricardo. Boa noite. Parabéns, Ricardo. Boa noite a todos. Antes de agradecer individualmente este prémio, gostaria de dizer que isto é um prémio coletivo e não individual, pois sozinho seguramente não estava cá. Gostaria de agradecer publicamente à minha esposa e às minhas filhas, à minha equipa técnica, a todos os clubes que me permitiram treinar e, por fim, dedicar fundamentalmente este prémio a todos os jogadores que me trouxeram até cá. Todos os jogadores que eu treinei foram eles que, de facto, me trouxeram cá. Obrigado a todos. Muito obrigada e muitos parabéns. Ricardo Soares. Obrigado. Obrigado.